Situação não é nada fácil para o produtor de trigo, principalmente do Rio Grande do Sul, que vê a qualidade do produto cair a cada dia. Por falar em sul, o sul do país teve frio, temperaturas mais baixas nesses últimos dias, com inclusive apresentação de geadas no final de semana. Vamos saber agora como é que ficam os próximos dias com a Júlia na Rezende. A semana começou com baixas temperaturas no sul do país, por conta do avanço de uma massa de ar mais frio, que garantiu o tempo firme na região sul e também o declínio das temperaturas. Houve até episódios de geada no estado de Santa Catarina. E as culturas que podem ter sido mais afetadas é principalmente os pomares e as lavouras de frutas. Só que esse frio não deve durar muito, só deve ter persistido agora mesmo no decorrer desta segunda-feira. A partir da terça-feira, essa massa de ar mais frio já perde bastante intensidade e aí as temperaturas começam a se elevar de forma gradual. A umidade do solo ainda segue bastante elevada em grande parte da região sul, com índices superiores de 90% na maior parte das áreas em rosa. Nos próximos dias, as chuvas vão ganhar mais intensidade no estado do Paraná. O acumulado de chuva no estado do Paraná, principalmente no oeste e também no norte, tende a alcançar até 70 milímetros. E essas instabilidades vão estar associadas com a formação de uma nova área de baixa pressão entre o norte da Argentina e também o Paraguai, que vai provocar essa chuva mais forte. Nas demais áreas do sul do Brasil, as instabilidades ainda ocorrem, mas de forma mais fraca. As temperaturas agora no decorrer dos próximos dias ainda ficam um pouco mais baixas. A média das temperaturas fica em torno de 10 graus em grande parte do Rio Grande do Sul e também algumas áreas de Santa Catarina, mas agora já sem riscos para a geada. Nos próximos dias, essas instabilidades que ficaram concentradas no estado do Paraná, agora elas ainda devem seguir concentradas especialmente na metade oeste paranaense. E o volume de chuva ainda vai ser bastante elevado, em torno de 70 milímetros. As temperaturas mínimas agora já ficam mais elevadas e ficam na casa dos 12 graus no estado do Rio Grande do Sul, a mesma temperatura mínima no estado de Santa Catarina no decorrer dos próximos dias. Então, ao longo das próximas semanas, essas temperaturas agora devem se elevar de forma gradual, porque essa massa de ar mais frio perde intensidade. E aí não acaba provocando essas temperaturas muito baixas no início da manhã. As instabilidades ainda devem se concentrar no estado do Paraná e manter a disponibilidade hídrica do solo bastante elevada.